Olá, eu sou o Eduardo, mediador do projeto Artes e Patrimônio, Ônibus da Cultura, um projeto que é realizado pelo Solar do Rosário com apoio da Secretaria Especial da Cultura. Bom, e hoje estou aqui para falar sobre um tema muito especial dentro do nosso projeto, que é o Ônibus Pau. Como vocês já viram em outros vídeos do Ônibus da Cultura, alguns vídeos relacionados à História, Artes e Cultura de Curitiba, que fazem parte mais do Ônibus Museu, nós temos algumas apresentações que fazem parte do Ônibus Pau. E o Ônibus Pau, como o nome já diz, acaba se transformando num palco bem legal, e por ele passam várias atrações, como artistas de ciências, contadores de história, músicos populares e clássicos, e algumas peças teatrais bem legais. E como que são os eventos que o Ônibus Pau atende? Nós temos, como a priori, os eventos em comunidade, com ônibus palco, como, por exemplo, em regiões mais afastadas da cidade, ou até em parques de Curitiba. E temos também as apresentações de encerramento, depois que o Ônibus Museu atende todas as salas de uma escola, nós temos um encerramento bem legal com ônibus palco, para mostrar um pouquinho mais de cultura e algumas apresentações bem bacanas para essas crianças. Hoje, nós estamos trabalhando mais com a orquestra Ladies Acema, que faz uma parceria com o projeto Artes Patrimônio Ônibus da Cultura, liderado pela musicista professora Clarice. E a professora Clarice, agora, nesse meio de pandemia, está liderando uma participação bem legal com o Ônibus Museu e o Ônibus Palco, juntos, com as crianças atendidas pelo projeto Via Virtualmente. Ela fala um pouquinho mais sobre algumas histórias da música clássica, e ao final disso faz uma apresentação bem legal com as suas musicistas, que fazem parte da orquestra. Lembrando que a orquestra Ladies Assemble é formada somente por mulheres. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e vejam os outros também que estão nas redes sociais do Ônibus da Cultura. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.